E será que A Lenda de Candyman é um dos melhores filmes de terror do ano? Ou será que é só mais um filme genérico? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a minha opinião sobre o filme A Lenda de Candyman. A Lenda de Candyman de 2021 é o mais novo filme da franquia Candyman. Por que eu falo que ele é o mais novo filme da franquia? Porque esse já é o quarto filme envolvendo o nome Candyman. Primeiro, o filme lançado Os Mistérios de Candyman de 1992 e depois ele ganhou duas continuações. E eu tenho que admitir, comparando os quatro filmes, esse é o segundo melhor. Ele só fica atrás do primeiro, que eu acho que era mais interessante. Mas, comparando aos outros dois filmes que lançaram depois daquele primeiro, esse consegue sim ser o melhor. E ele consegue ser o melhor porque ele consegue trazer, primeiramente, um filme que funcione para todos os públicos. Para o público que gosta do filme clássico, mas para quem nunca viu, você consegue curtir A Lenda de Candyman sem entender nada desse universo, sem conhecer nada, porque ele explica muito bem. Só que, ao mesmo tempo que ele consegue estabelecer esse novo público para essa franquia, o velho não vai ficar incomodado com as coisas que acontecem aqui. Talvez ele até fique incomodado porque esse filme faz algumas mudanças comparando com o filme clássico, algumas coisas que eram bem estabelecidas. Mas, mesmo assim, se você parar para pensar, ele vai ficar muito feliz com o resultado que foi feito aqui. E eu acho que o resultado foi bem feito por causa da escolha também de quem roteirizou o filme e pela diretora, a Diana Costa. A Diana Costa, ela consegue muito bem na parte da direção, trazendo um clima que esse filme precisava e conversando, principalmente, com um roteiro muito pesado, onde tinha o Jordan Peele como um dos escritores desse roteiro. Se você não conhece o diretor Jordan Peele e também roteirista, ele é, por exemplo, o diretor de filmes como Nós e Corra. E ele gosta da abordagem de um tema mais social. Ele gosta de trazer essa discussão para dentro das telas. E aqui não foi diferente. Em A Lenda de Kendiman, a discussão é sobre racismo e como o racismo é inserido dentro da nossa sociedade e como a gente, muitas vezes, é cego perante ele. E eu acho isso muito interessante. Eu acho muito interessante como o roteiro trabalha isso. Como ele consegue mostrar a brutalidade da polícia em cima do povo em muitos momentos. Mas não só a polícia. Porque, óbvio, a crítica mais clara no filme é a polícia e como ela trata as pessoas. Que deixa o filme muito atual para os dias de hoje, mas não apenas para os dias de hoje. Desde sempre, a polícia é considerada que trata, sim, as pessoas. Então, ela é uma crítica universal que passa não apenas para os dias de hoje. Mas se você parar para pensar, a crítica não fica apenas nisso. Ela também mostra a crítica da sociedade. Por exemplo, a personagem da Brianna, vivida brilhantemente pela atriz que fez a Mônica em WandaVision, ela vai muito bem nesse filme. Ela consegue trazer muito uma parte de fora, uma camada diferente, uma visão de fora daquele universo. E ela consegue, por estar envolvida no meio da sociedade mais rica daquele mundo que está sendo mostrado, a gente consegue ver que o racismo não é apenas da polícia. O racismo também é feito por outras pessoas e, às vezes, até por pessoas da própria pele. E eu acho isso muito interessante. A personagem é muito boa, muito interessante e traz um elemento novo aqui dentro. E eu acho isso muito bom. Então, esse é o ponto alto do filme. O filme consegue fazer uma crítica social incrível, relevante e boa para os dias de hoje, que acaba prendendo muito o público. E já que eu já elogiei a personagem da Brianna e a atriz, eu também queria elogiar o personagem do Iahina, acho que é o nome dele, que vive o Kandsman, que vive o Anthony. Ele é um ator também muito bom e você vê o crescimento desse ator nos últimos anos. Ele, admito, não foi fantástico lá no primeiro filme do Aquaman, mas depois de lá, eu vi ele evoluir muito. Ele está na série do Watchmen e ele é um destaque gigantesco. Ele vai muito bem na série. Depois, eu também vi ele, por exemplo, no set de Chicago, onde a participação dele é muito menor, mas ele também consegue muito bem e entregar muito bem seu papel. E agora a gente chega na lenda de Candyman, onde ele tem que carregar um filme nas costas. Ele não tem que carregar um filme nas costas, né? Ele tem que ser o protagonista. Ele tem que mostrar a loucura daquele personagem. Mostrar como ele sofre pelo que ele está vivendo. E eles mandam muito bem ali. Ele manda muito bem ali. E eu gostei muito desse ponto dele. Gostei muito do ator. Eu também gostei muito da parte da direção, na parte de algumas escolhas estéticas que eles fizeram. Eu gosto da parte da direção, como ele consegue mostrar bem toda aquela cidade abandonada, que é consumida dentro de uma cidade muito maior, mas que é esquecida pelo mundo ali. E eu gosto muito da escolha de mostrar flashbacks através de ventrílocos. É uma coisa bem macabra, que dá um clima bem interessante de terror pro filme. E é uma cena muito bem feita, muito bem escolhida, dirigida. Eu gostei desse momento. Mas, se eu estou elogiando tudo isso, não quer dizer que o filme é perfeito. Eu acho que ele tem muitos problemas. E agora a gente começa a entrar nos problemas de A Lenda de Candyman. Pra mim, o primeiro problema é que eu senti um pouco mais de falta de criar um clima em momentos de terror. Eu acho o seguinte, e aí entra um problema um pouco na trilha sonora. A trilha sonora em si não é ruim, mas na parte principalmente na mixagem e edição de som. Principalmente na parte da mixagem. Porque as abelhas são muito presentes aqui no filme. E eu acredito que seria muito importante ter uma mixagem de som melhor em cima das abelhas pra quando a gente ouvisse isso, já ficasse com medo do que vai acontecer, do que pode acontecer naquela cena. Eu acho que eles falaram um pouco nisso, de criar um clima através dessa parte da mixagem, da edição de som dentro desse filme. Não é ruim, mas eu senti um pouco de falta. E a outra coisa que eu senti muita falta nesse filme é da parte realmente do terror. Além da de Candyman, tudo bem, é muito legal, muito bem feito. Eu gosto dos atores e eu gosto de toda essa parte social que o filme apresenta. Mas o filme, ele é um filme de terror. A gente não pode esquecer isso. E ele precisava muito, na parte de terror, ser um filme de terror. Entregar na parte de terror. E ele não faz isso. Por quê? Se você analisar o filme como se fosse um filme de espírito, que não é, mas se fosse, ele não te passa medo. Mas se ele é um filme slasher, ele é um filme que ele precisava ser mais slasher. A lenda de Candyman não consegue entregar em quase nenhuma cena de terror, um terror slasher com mortes interessantes, com coisas interessantes. São todas mortes genéricas. É interessante ver que todo personagem que morre nesse filme é branco. É uma crítica interessante. Mas podia ser mais violento, mostrar mais. O filme é 18 anos nos Estados Unidos, gente. Ele poderia ser tão criativo mais nessa parte, ser tão mais interessante. E eu senti um pouco de falta disso. E isso incomoda muito, porque é um filme de terror. Ele precisava ser assim. Outra coisa que me incomodou, talvez não incomode muito quem não viu o filme clássico, mas que me incomoda um pouco, é que eles não foram tão a fundo na parte do Land of Candyman. Eu sinto que em alguns momentos, o filme não precisava dessa parte mais mística do filme. Essa parte mais de espírito. Em alguns momentos, parece que o filme poderia ser só realmente um serial killer. porque realmente eles não conseguiram pegar a essência da lenda de Candyman e ir mais a fundo dela. Mostra nos flashbacks, é interessante, mas parece até que é um segundo plano. Parece que o filme quer tratar de críticas sociais, desenvolver o personagem principal, mas na parte da lenda de Candyman, porque o filme se chama Lenda de Candyman, eu senti um pouco de falta disso. Isso me incomodou um pouco. Mas tirando isso, eu acho que de resto, o filme consegue se acertar bem. Concluindo, A Lenda de Candyman é sim um bom filme, com uma temática forte, relevante, e que precisa ser discutida hoje em dia sim. Eu gosto do clima do filme, eu acho que a diretora consegue bem em vários momentos, eu gosto dos atores, mas não tem como negar que o filme ainda era um filme de terror, e nessa parte eu acho que ele fracassa bastante. Ele poderia ser muito melhor, e como eu falei, em alguns momentos, o clima do filme faz falta, e com isso faz com que ele caia muito de ritmo, e caia muito de qualidade principalmente. E por isso que eu fecho A Lenda de Candyman, com uma nota 7,5 de 10. Curte, pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos, e aí, o que você achou de A Lenda de Candyman? Que nota você daria pro filme? Comenta aqui embaixo, e eu volto no próximo vídeo.